Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal CROB LINUX e hoje eu quero mostrar para vocês as instruções FSGSBASE no kernel Linux que foram inseridas no kernel ZAMMODE. Pois é, não está vigorando no kernel da linha principal, mas o kernel ZAMMODE recebeu esse suporte e como vocês já tinham visto aqui, eu mostrei o site do Foronix que fez alguns testes com essas instruções instaladas no kernel, mas ele não está usando o kernel ZAMMODE, ele fez a própria compilação com os patches inseridos, fez alguns testes aqui como vocês podem ver, comparando um processador Intel e um processador AMD, mas isso não é importante, o importante é o quanto de performance você vai adquirir com o seu processador e aqui eu estou usando um processador Ryzen 5 1600, 6 núcleos e 12 threads né, então não chega nem aos pés de um processador desse teste, mas aqui o site Foronix fez alguns testes e ele percebeu né, uma performancezinha melhor com essas instruções FSGSBASE inseridas e no caso do kernel ZAMMODE já vem, é só você baixar as últimas versões, nesse momento está no 5.7.11, sendo que eu testei 5.7.10, né, a 5.11 foi lançada um pouco depois de eu fazer os testes, então aqui no Foronix vocês estão vendo né, os testes que ele fez, mas vamos aos meus testes, por exemplo, na inicialização né, o kernel comum, ele teve 3.41 segundos de kernel né, e no total kernel e espaço do usuário 39.73 e o kernel ZAMMODE um pouquinho mais rápido né, 3.31, né, 3.35 e total 37 segundos e eu estou usando o Ubuntu 20.04 tá, eu esqueci de falar para vocês, eu fiz um teste com o SciClick, SciClick Test né, e ele é específico para latência né, então a gente comparando um kernel com outro, a gente vê que o ZAMMODE teve uma resposta muito rápida né, 0.46, 0.36, 0.22 e aqui no kernel comum, 2.53, 1.80, né, então a gente percebe nitidamente no SciClick Test a diferença. Fiz também um teste de Hackbench, e no Hackbench vocês veem aí que em 100 mensagens de 100 bytes né, o kernel comum levou 0.103 milésimos, já usa MODE apesar de ter levado menos de 100, mas não foi uma diferença tão grande, mas isso é em 100 mensagens né, e quanto mais mensagens né, as mensagens forem enviadas é uma vantagem né. Fiz teste de Stress traço GN, se a gente se basear aqui no Foronyx já dá uma uma cola aqui para a gente né, bogoops bogoops, bogoops quanto mais melhor né, se no bogoops quanto mais melhor, então, bogoops 125.854 e 126.798. 126.798, 126.798 para o Usamode, teve uma ligeira vantagem, mas teve. Então, quer dizer, o Usamode está tendo vantagem em muitas coisas que precisam de uma resposta rápida, uma renderização mais rápida. E para completar, eu fiz um teste de compilação de kernel. No kernel comum, se vocês conseguirem ver ali embaixo, 49 minutos e 30, 49 minutos e meio, 50 minutos quase, né? E no Usamode, 42 minutos e 39. Isso é uma compilação de kernel comum e que gera o .deb para instalar no Debian. É um kernel comum, porque eu fiz uma compilação, nem vou usar esse kernel. E vocês estão vendo que o Usamode levou um tempo menor para finalizar. Então, pô, Usamode até para fazer compilações, ele é mais rápido. E aí agora você vai me falar, pô, mas agora você vai me mostrar um jogo rodando? É porque para usuários comuns e usuários finais, né? Que vão usar para games, que vão usar para uso comum, né? Tem uma utilidade também. Jogos do Windows rodando no Linux através da Steam, com esse kernel.usamode, você consegue usar o Fsync. Fsync, é, coloca um jogo do Windows rodando no Linux através do Proton, você vai ter o suporte do Fsync. E esse suporte do Fsync, ele tem uma performance melhor, né? Ele tem uma renderização mais rápida, menos gagueiras, em placas tanto Nvidia quanto AMD, né? É um gargalo que tinha, de jogos do Windows rodando no Linux, que está sendo melhorado. Já tem o E-Sync, né? Mas se o E-Sync estiver desbloqueado no seu sistema, você já vai ter o Fsync, que é até um pouquinho melhor do que o E-Sync, né? E é isso, você instala o Zamode, ele serve também para uso comum, você vai ter uma performance melhor nos games, principalmente do Windows, né? No Linux, e renderizações mais rápidas, você vai ter uma resposta mais rápida do hardware também, né? Mouse, teclado, microfone, transmissões, né? O pessoal precisa fazer algumas transmissões, né? E é isso, eu só abrir esse jogo para vocês verem, não vou jogar, não vou jogar. É, aqui tem campo aberto, né? Então, ele precisa de muita performance. E o gráfico no máximo que eu coloquei também. Coloquei no máximo para ficar bonito. Infelizmente, o meu computador da sala não roda muito bem esse jogo, se não é jogar bem. Vou jogar na sala aqui é muito mais confortável, porque esse jogo é gigante, a história. Então, valeu, eu vou ficar por aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar como que instala o kernel Zamode e como que ativa o E-Sync e tal. Eu passo links de alguns outros vídeos, outros sites que explicam mais coisas do que você tem nesse vídeo aqui, tá? Então, valeu, fique na paz, um grande abraço. Outra pista. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.